E agora nós vamos falar de saúde. Em Arasatuba, especialistas e acadêmicos participam hoje do SimSaúde, promovido pelo Unesp. A quinta edição do simpósio discute o funcionamento do cérebro com o objetivo de ajudar na recuperação de pacientes com doenças neurológicas. Estudantes e docentes de diferentes cursos da área da saúde participam do evento que marca a quinta edição do SimSaúde, promovido pela Unesp de Arasatuba. Neste ano, o simpósio tem como tema Neurociência e Saúde. O objetivo é debater o estudo do cérebro e da mente, a fim de buscar qualidade de vida. Não tem manual de instrução de como é que funciona o cérebro. E a neurociência, a neuropsicologia vem justamente para isso, para estudar, para compreender melhor, para mapear, para que haja uma compreensão mais profunda de como que as coisas acontecem no cérebro, para a gente então ter um outro passo, que é trabalhar algum desvio, alguma dificuldade. Para esta palestrante especialista na área, o tema é de grande relevância para ajudar pacientes de doenças neurológicas. Trabalhar a qualidade de vida, a retomar das atividades de vida diária. Essa é a proposta. E a isso a neurociência tem se debruçado para todas as áreas em saúde, multiprofissionais. No período da tarde, estudantes vão ter a chance de apresentar trabalhos de diferentes temas da saúde. Jennifer veio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul pela segunda vez para participar do evento. Eu estou gostando bastante, acho que é um tema que tem grande relevância e que ainda vai ser muito abordado.